Ai, cara... Mas eu tinha medo antes já, cara. Ele mataram a troco de nada. Ué, a troco de um jogo é de matar os outros. O Kai tava parado, mexendo nos gadgets. Fui denunciar ele e deu uma balada. Como é que ele tava mexendo nos gadgets? Era você! Eu não tirei ninguém, não, Zé. Me dão tiraria. Me tira isso aí. Me tira isso aí, ninguém. Mas não fui eu, não. É o brincar, não, cara. Vamos parar de tirar nos outros outros. Zero, zero. Se tu quiser fazer um duplinha aqui contra esses caras... Eu não cumpri aqui com a minha pirou. Ai, Sam, vou ficar junto contigo agora, hein. Ô, Bruno, que duplinha o quê? Bote andar sozinho, Bruno. Ah, caralho! Que duplinha! Por isso que o Bote duplinha... Essa dupla aqui... Essa dupla é perigosa, hein. Ô, Cavaco, pode vazar daqui, Cavaco. Ou se junta ou vai embora. Então vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Então vem, então vem. Vai dar merda isso. Nós três aqui... Vou ficar aqui a ti, gente. Mas eu ca... Fala aí. Isso já aconteceu muitas vezes, entendeu? O quê? Trio? Eu acho que eu mato as pessoas à toa, eu não mato à toa. É assim, se você tacou a vida amarelo com as laranjas, passou na frente da minha doze, você vai morrer. É... É instintivo? Ô, 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 ô. Que parança! Quê? Mata o Sam, mata o Sam. Pode matar o Sam, pode matar o Sam. Ai, ai... Não, eu conheço o cara. Mata o Sam, mata o Sam agora. Mata o Sam, cara. Mata o Sam, cara. Mata o Sam, cara. Cade, pô, tô aqui no fantasma? Pode matar o Bruno Euclei, Pley. Não, não! Por que você tá atirando em mim, cara? Alguém tava pegando fogo e pra atirar em mim eu matei. Eu tiro, eu atira! Pode matar o Bruno Euclei. Ô, Popal! Pode ver de você, ó. Pode ver aí o cara que eu matei. Tô longe, olha onde eu tô. Tô longe, ó. Pode ver, hein. Mano, o Bruno pegando fogo foi bem engraçado, velho. Tem um cara aí, tem um fogo. É guerra, sim. Guerra infinita, mano. Guerra do Thanos. Ele é criminoso, esse cara aí, ó. Ele é criminoso. Mais aí, ó. Mais aí, ó. 10 quilos do Thanos aí, que a próxima vai ser Guerra Infinita. É, sim. Atenção, eu vou verificar os corpos. Beleza. Que nofermeira aí, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá certo, velho. Não bota caralho, não. Ó, se eu morrer aqui, é o Cavaco, quem é o Armachista? Se fosse pra te matar, eu já tinha te matado, né? Porque eu vim nas suas costas. É claro. Eu vou falar que eu acho que é o Cavaco, quem é o Armachista. Iiiiiiii. Mas cara, minha dúvida é culpa os mais velhos, quem é o Cavaco. Quase 100% que é o Cavaco. Mas por quê? Eu sou o culpado até quando eu não sou o culpado. Imagina quando eu sou, então. É, tá bom. Não tem skin do Thanos. Ahhhh. Tem, pô. Tem sim, pô. Tem sim. De boa, pô. De boa. Tem, pô. Ele é roxo. Pirocas roxo? Pirocas roxo, tem. Tá de armadura dourada, pô. O Thanos. Ah, encontrei ele aqui. Tem, né? Então, então... Imagina, eu tô na frente de um assassino. Para de trocar skin aí, caralho. Para de trocar skin nessa porra. Ah, dá uma sugada aqui. Caralho, dá uma sugada aí. O bagulho trava meu jogo, porra. Ah, mas fiz. Ah, mas fiz. Vc da Xuxa aí, porra. Quem que é o... Brincadeira até que eu vi isso do Bruno. Brun... Ah, é o Bruno que me atirou. É o Bruno, é o Bruno, é o Bruno. Morri. É o Bruno, sim, pô. É o Bruno. Não sou eu que tô chachando, não, ô. Cabaço. Que isso? Caralho, ó. Alguém tomou um laser. Ficou um pimba, hein. Ficou um pimba. Deixei um pimba aí pra... 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 pra que ele ficou. Boa sorte. Caralho, porque aí na tela de um cara ele tomou um spray guard. Laser. É verdade, hein. É verdade. Falando em a verdade, o mundo já tá entrando na normalidade depois de que o Ronaldinho já voltou pro Brasil. Tá melhorando, viu? Tá melhorando. Qual outra notícia boa que teve ultimamente? Libertadores no SBT. Libertadores tá voltando. Boa, Caio. Todo mundo morreu. Foi todo mundo. Foi boa, Caio. Essa foi boa. Não botou fogo ali, tá fodido agora, mano. Eu tava matando todo mundo. Vou te caçar até a morte. Quem perguntou de notícia boa? Essa aqui é a minha caceta, mano. Tem até a skin do Thanos, pô. O Bruno desceu pegando fogo ali, foi da hora. Cara, vai morrer a água mineral. Acorda aí. Olha a água mineral. Olha a água mineral. Caralho, vagabundo tá querendo jogar pingue-pom por uma outra, cara. Tu gostou daquela, né? Vai pegando o meu, né? Ah, e o Bruno Aus, que ele... Ah não, o Bruno Aus que é o detetive. Ah, qual foi, ó. Ó, pode matar o Brunão já. O Bruno Aus que é alheio, pô. Tá louro. Vai querer botar a minha cabeça em jogo mesmo, Bruno? Sério isso? Não, 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 não. Sei lá, não. Você por enquanto, até agora, você é parceiro. Por enquanto. Pô, exatamente. Inclusive, eu vou fazer uma observação aqui, meu time, que eu sou inocente, tá? Quer ser parceiro também, Croce? Não. Parceirote... Ai, os caras já me botaram pra voar. Claro, porque começa esse negócio de parceiro, depois é broderagem, daí... Tá todo mundo querendo me nerfar, tão querendo nerfar o rei, hein? Que? Peraí, 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 peraí. Ó, pessoal, pessoal, ó. Sam lá em cima do prédio. 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 Sam lá em cima do prédio, do Paulo Guedes. Quero gravar que zero aqui no cantinho. Você é policial corrupto. Falou... Ele me falou pra você matar o cara do prédio ou começar a botar lei de merda aí, ô corrupto do caramba? Chega de hipocrisia! Chega de hipocrisia! Eu tô tirando! Eu tô tirando! Aí, Odara, se eu quiser... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá vendo, né? Tá vendo, tá vendo. Matei o Sam lá da casa do caralho. Tô vendo só explodir lá no meu plano. Foda-se. Foda-se todo mundo. Falando pra caralho aí. Mataram o Sam ou não mataram esse porra lá no... Matou, matou, matou. Matou, matou. Ai, me atirou. Lá do outro lado. Atirando em quem aí, Tio Zéano. Atirando em quem aí, Tio Zéano. Foi Miss Click no card. Ah, Miss Click no card. Miss Click! Miss Click! Ele dá Miss Click, família! Ele dá Miss Click! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Tá jogando um free com o meu lado aí. Ih, jogaram granada aqui, hein? Cara, granada aqui, hein? Tu viu, Bruno? Eu vi. Eu fui pega no... Eu passei e falei nada. Gandal... Ó, ó, o Gandalf atrás de mim. Foi o que ela disse. É, ó, eu tô aguentando a porreca aqui. O Grunga e Play tá aqui, hein, cara. Galinha, se tu se aproximar, eu vou te enfiar bala, hein, rapaz. Eita porra! Que isso, cara, que desrelegante! Mata aí, pô, mata aí! Não, eu tomei dano, mas eu não fiz nada, não, porra. Que porra! Os dois eles não... Pra atirar em mim, eu vou fazer o quê? Parabéns pros dois. Morrer os dois? Quem é esses vagabundos? Ó, o David Jones tá louco pra me matar, velho. É nada. Ele já tá com a doze na mão. Só porque eu tomei um pouquinho de dano. Se ele tivesse louco pra te matar, ele já tava morto, rapaz. Exatamente. Cavaco. Não, eu não fiz nada, velho. Tô suavão aqui, ó. Foi mesmo, hein? Aí, polícia, o Cavaco tá estranho, seu polícia. Não, eu vou ficar com vocês, velho. Eu não sei. Ó, Gandalf! Ó, ó, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Fica olhando, ó. Cagão, sem exceção. Tem gente pra caralho, Ian. O Gandalf e o polícia andando junto. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Dança, trotrã. Cadê? Dança, gatinho, dança. O que é que eu tava dançando aqui na live? Ô, dá pra ver me matar. Ai, cara, eu não ganhei. Ai, cara, eu não ganhei. Aí, alguém veio... Ô, polícia, mas aconteceu do seu lado aí, polícia. Quem que caralho? Pô, eu tô com a polícia aqui, mano. Vai tomar no... Na minha época, falar mal de detetive, ela passa. Ô, policial. Na sua época, moleque, você nasceu ontem. Que época? Que época, caralho? Não conhece, não? Galera, detetive tá dançando também. Ok, me ajuda aqui, porra. Detetive tá dançando também. Mato zero, mato zero, mato zero, esse filho da puta. Aê, polícia. Seu polícia aí, hein. Seu polícia aí, hein. Deu mole, hein. Seu polícia já tá no saco. Seu polícia já foi... Contar a historinha no lobby. Igualzinho na academia de polícia aí, ó. Pô, mas não vi, cara. Caralho, deu mó pena agora. Pô, mas não vi, cara. Pô, mas não vi, cara. Pô, não vi, cara. Também gosta. Ah, Wakanda Puréva tá aqui, hein. Mas é o seguinte, eu quero dar os parabéns pra esse assassino que não ficou sendo mais do mesmo, bun da mole e os outros bagulhos. Boa! Caralho, deu mó, deu mó. Deu mó, deu mó. Deu mó, deu mó. Deu mó, deu mó. Deu mó. Deu mó, deu mó. Deu mó, deu mó. Deu mó, deu mó. Não, mas sabe como... Cara, onde que tá o Pombo? Eu tentei achar o Pompa, como eu não achei, cara. É, ele é na fileira do meio, mais pra baixo. Tem que dar duas cruzadas pra baixo. Caralho, cara. Eu não procurei porque o tempo vai fazer, pegar o Michael Jackson mesmo. Eu não sei que você é na mesma ordem. Pô, sabe por quê? Porque você… Coloca o mapa aí, né? Acabou que não pegou o Michael Jackson, pegou outro, outra música. É, não foi o Michael Jackson? Era trilha, pô. Era trilha. Era trilha, que tava tão lindo. Aí é o cara da minha época, não conhece nem o Michael Jackson. É a minha época. Ah, o bote do frio, você não tem porção essa, não. A época dele é trap do Brasil, Vitão, esses caras aí, ó. Vai trocar o mapa? Vai trocar o mapa! Mac, o MC Marra lançou aí o vídeo do meu casal, hein. Meu casal? Já sou eu. Ahn… Mas é, família, vamos usar os bagulho aí, por favor, mano. Não quero ser fiscal de assassino, não, mas… Pô, eu vou lá e uso a torreta, todo mundo já sabe que sou eu, sou o único idiota que usa. Muda fácil, muda fácil, muda fácil. Pô, usa os gadgets, aí eu tenho que ficar usando nada. Michael Jackson. Cara, eu usei muito os gadgets. O Bruno tomou o desnótico e me acusou direto, mano. Vem cinco… Não, eu achei até que era o Sam, porque foi um negócio diferenciado assim, comecei a pegar fogo. Falei, é o velho safado. Caralho, velho safado. Velho mofado, velho safado. Não, velho mofado é o Samacos. Caralho, o Zé faz a dimensão igual o Zé. A arma do Michael Jackson mudou, não é mais um tiro. Mas é que não tocou thriller na minha… Não tocou, não tocou, não tocou. É, virou laser agora.